A quadra de areia da piscina estará aberta para a prática de esporte, vôlei de areia, futebol e futebol de areia, entre outras modalidades. Os horários serão de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h. Aos interessados, ainda restam horários às segundas e quartas-feiras. Interessados devem contatar Diego Souza pelo telefone 359-9241-3161 para agendamento. Venha praticar esporte nesse espaço super agradável. Cada responsável pelo seu horário deve levar o material esportivo, sendo bolas, coletes e afins.